E fala aí rapaziada, tudo bom? Aqui é o Tiz E hoje eu tô trazendo um vídeo pra vocês muito especial Um vídeo que eu queria trazer, cara, faz muito tempo Porém, eu não queria expor essa pessoa pra vocês Eu achei que não era a hora ainda Mas agora eu acho que já é a hora de eu expor essa pessoa pra vocês Eu já tô com ela já faz um bom tempo E eu queria mostrar pra vocês, queria compartilhar com vocês Que agora eu tô, mano, tô muito feliz E eu tô falando meio baixo aqui Porque essa pessoa tá dormindo na minha frente aqui Vou mostrar pra vocês, ó E eu quero acordar ela junto com vocês Trollar ela aqui com vocês Então, vamos lá Vou falar meio baixo aqui pra ela não acordar antes, né? Do vídeo Senão ferrou, ó Amor Peraí Ô, amor Amor Ô, amor Ai, meu Deus Primeiro de abril, mulher Bom, galera, é óbvio que é zoeira, tá? Feliz primeiro de abril Desculpa fazer essa trollagem com vocês, tá? Já faz muito tempo que eu tô pensando nela pra fazer no primeiro de abril Então eu peço desculpas aí Espero que vocês levem no humor, tá? Espero que vocês tenham dado uma risada aí com o meu irmão E que leve na brincadeira, leve na esportiva, tá? Não dê hate Ou não fique bravo comigo por essa trollagem É primeiro de abril Minha de abril você pode falar um monte de mentira aí Tipo, ah, eu adoro piroca Entendeu? Não, isso é verdade Esse ano vai fazer quatro anos que eu tenho canal E ao longo desses quatro anos Em nenhum ano eu trollei a galera aqui do canal No primeiro de abril Então eu falei, cara Esse ano não pode escapar Esse ano eu tenho que trollar os seis Então eu espero que vocês tenham caído nessa trollagem E eu parei aqui pra pensar, mano E se muitos canais aí no YouTube Acham que todo dia é primeiro de abril É só começar a gravar que vira uma avenida aqui na frente de casa Então eu espero de verdade que vocês tenham levado na brincadeira É só um vídeo extra aqui Só humor, galera Humor, entretenimento Então é isso, então Eu queria aproveitar pra agradecer a vocês Estamos quase chegando a 50k, mano Muito obrigado de coração E só pra deixar claro A Thumbia e a minha mãe, tá? E até o próximo vídeo Não esquece de seguir as redes sociais Tá tudo na descrição, hein Comenta aí se você trollou alguém hoje Ou qual mentira Ou se você vai trollar alguém ainda hoje Comenta aí pra mim saber E até o próximo vídeo Tchau